Música Oi, eu sou o Claudio Luquezzi, editor de Asas Junto aqui com o imbatível Kowalski Bem vindo a mais um sextou Aqui no canal da Asas no Youtube Em que toda semana falamos aí das nossas dicas culturais de aviação Deixa eu fazer aquele pedido tradicional, pô Me atende Pra você se inscrever aqui no canal Ativa o sininho pra receber nossas notificações Pra saber de todas as novidades Tem muita coisa nova vindo aí Entendeu? E também queria te pedir, né? Pra você convidar os seus amigos Pra esse nosso encontro de doides pra aviação Entre eu, você, o Kowalski, né? Essa galera toda A Batalha de Midway foi um ponto de inversão na Guerra do Pacífico Depois de uma sequência de derrotas, daquelas arrasantes Que vão desde o ataque a Pearl Harbor Passando pelas perdas das Filipinas e de Wake Pra não falar nas derrotas dos britânicos em Singapura E outras vitórias japonesas Os Estados Unidos, enfim, viraram a mesa de Midway Tá? E o 4 de junho de 1942 Numa feroz batalha aeronaval No espaço de minutos Os norte-americanos colocaram a pique Não um, mas quatro dos principais porta-veuses do Japão O Akaji, o Soryu, o Kaga e o Iriu Perderam o Yorktown Mas quebraram a espinha da Marinha Imperial Japonesa A elite dos aviadores navais japoneses Desapareceram com aqueles navios Foi uma batalha tão decisiva Que com certeza merecia o filme A Altura O primeiro filme da batalha foi feito em 1976 E desapontou Tinha erros históricos de continuidade, roteiro Sei lá, cara Eu ouvi dizer que até o lanche dos atores era entregue errado Hehe, isso é brincadeira Mas a verdade é que nem chegou perto Daqueles épicos militares da mesma época Como o Tora, Tora, Tora Que a gente já conversou por aqui Então, em 2019 Foi lançada a superprodução Midway Que aqui ganhou o bizonho subtítulo Batalha em Alto Mar Claro, pra diferenciar daqueles combates de porta-aviões Que acontecem em rios, lagos, açudes, piscinas, etc Bom, claro, eu fui todo alegre assistir Todo animadão E o Kowalski junto E quase morri engasgado com a pipoca O filme não é ruim Ele é péssimo Horrível Fez o Midway de 1976 Parecer uma obra-prima Nem o Kowalski suportou, cara Então, como eu não desejo isso Nem pro inimigo Prepare-se Pra ver comigo agora A maldição Terminei Mataram a alma Ou, se preferir A vingança de Nagu Tenho de reconhecer Que eu tive um lado aí Meio ingênuo, tá? Porque o diretor Desse filme Era o Roland Emmerich O mesmo cara Que cometeu Independence Day E não foi um só, né? Foram dois O Patriota E 2012 Entre outras Pérolas Digamos assim, né? Enfim Vamos nessa Primeiro Acima de tudo Nessa nossa conversa O cinema de hoje Ele tem que aprender uma coisa Nenhuma verba bilionária De efeitos especiais Nem a mais Elon Musk Das tecnologias de imagens Por computador Substitui um bom roteiro Nenhuma boa narrativa Tá ligado? Sabe? Aquele famoso Saber contar uma história Então E não substitui Bons atores Eddie Scrain Tá tosco Como o heróico Tenente De Best É ridículo Gente Imaginar A US Navy Aceitando um oficial aviador Tão insubordinado Nervosinho E grosseiro Com seus superiores Cara É 1942 Esse Midway Navega Mais de Uma hora Na tela Meio sem rumo Pra sol Então Meu Deus Só daí ele chega Em Midway Nem os aviões De reconhecimento Do Nagumo Ficaram tão perdidos Nessa batalha Praticamente Toda a primeira metade Do filme É uma enorme salada Que mistura Umas traminhas Pessoais E românticas Tá? Que cara Se tem que ter Quero pelo menos Fossem bem feitos Mistura isso Com uma canhestra Aula Sobre tudo O que rolou Até se chegar Em junho De 42 Sei lá Entendeu Eu acho que A turma Do estúdio Não botou Fé nenhuma Enquanto O público No quanto O público Prestou atenção Naquelas aulas De história Sobre a segunda Guerra mundial E nesse Conteúdo EAD Do filme Já nele Tem um monte De pisada Na bola Poxa meu Você tem uma produção Que tem uma grana Louca Gerando um monte De imagem De computador Nas aeronaves Dos combates aéreos E tal E mesmo gerando No computador Dos aviões Você pinta eles Coloca as marcações Erradas Cara Na boa Contrata um Plastemodelista Como consultor Meu filho Os aviões norte-americanos No filme Quando eles chegam Na própria Batalha de Beedle Eles até que estão Com a pintura E as marcas corretas O problema É que Nos episódios históricos Anteriores Como o Pearl Harbor Os combates Nas ilhas Marshall E a Batalha Do Mar de Coral Eles estão Com o mesmo padrão De pintura E está errado Nesses episódios Anteriores Na estrela Pintada Dos aviões Da West Navy Tinha que ter Uma bola vermelha No centro E o leme vertical E o leme vertical Dos aviões Tinha que estar Com as listas Brancas e vermelhas Como a bandeira Dos Estados Unidos Bom E vamos lá Os bombardeiros B-25 Mitchell Do mítico Do Little Raid Eram da versão B Uma das primeiras Com a torreta De dorso Na parte mais traseira Da fuselagem Mas no filme A torreta Está sob a parte frontal Da fuselagem Uma característica De versões Bem posteriores Do Mitchell Como a H E a J Que obviamente Não existiam Na época do Raid Contra o Japão Ops Né? Além disso Os Mitchell Aparecem Com a famosa Mira de bombardeio Northern Que era um Grande segredo Militar dos Estados Unidos E exatamente Por isso Né meu filho Elas foram retiradas Dos aviões De Tolito No Raid Justamente Pelo receio De que caíssem Nas mãos Do inimigo Tá? E se você acha Que o Tolito E os seus aviadores Foram os caras Tá? Por terem decolado De um porta-aviões O USS Hornet Com seus B-25 Vai ficar assombrado Agora Ao saber Que eles ainda por cima Fizeram isso Decolaram do porta-aviões Sem estender os flaps Para dar mais sustentação Como aparece no filme É no filme Não Sem flap Nos combates Das Ilhas Marshall Os Daughters Enfrentam os caça-zero Voando entre vales E montanhas Como existe no Havaí Tá? Só que peraí As Ilhas Marshall São um atol A elevação média Em relação ao nível do mar É de 2 metros e 10 O ponto mais alto Não passa de 10 metros O estúdio Não botou fé no público Né? Tem tido aula de história Mas a própria equipe do filme Não teve aula de geografia Ponto Né? Bacana E de repente Eu tô lá com a minha pipoca E o filme me sai Com a maluquice Que o plano de guerra japonês Tinha por origem Um final A invasão Do território continental Dos Estados Unidos O roteirista assistiu O 1941 do Spielberg E achou que era um documentário Quando eu ouvi isso No filme O Kowalski Ficou de ponta cabeça Eu fiquei procurando O Peter Sellers No elenco Porque achei Que tinham feito Um mix Né? Do roteiro Com aquela magnífica Comédia de 59 O rato que ruge Meu Deus, cara Nem os mais Megalomaníacos Planos de guerra Do general Tojo Foi alguma vez Imaginada Uma invasão Do território Continual dos Estados Unidos Isso é uma insanidade Entendeu? É uma mania besta essa De você ficar inventando Ameaças Como se as reais Não fossem suficientes Entendeu? Ameaças que nunca existiram Quem escreveu isso? Foi o Bush E agora Registra aí O meu protesto Onde estão Os Grumman Wildcat? Porque não aparece Nenhum nesse Midway Tem os Devastators Tem B-26 Tem Dauntless Claro Mas nem um único Wildcat Emerich Deixa eu te explicar, filho Os porta-aviões Da West Navy Tá? Eles Não levavam só Era um torpedeiro Bombardeiro de mergulho Eles também levavam caça Pois é Porque, sei lá, né Podia acontecer De avião inimigo Queria atacar eles E eles precisavam De avião pra se defender Eles tinham caça E apesar Vamos ser justos Apesar do Wildcat Ser assim Meio feinho, né Não ser nenhum corsair Foi esse bichinho Da Grumman, cara Que aguentou duro Toda a barra Dos meses iniciais Da Guerra do Pacífico Enfrentando ali, ó Na cara a cara O Zero Pô, mas justiça É isso no filme Sei lá Mas talvez O Emerich Tenha dispensado Os Wildcat Porque os Dauntless Do filme Manobravam Como verdadeiras caças E, portanto Eles eram capazes Sozinhos Davam cota do Zero Pois é Vamos lá, meu Vem aqui, Fabriga Entendeu? Tem um monte De absurdos Nem dá pra falar Todos E eu não vou Entendeu? Vamos continuar As manobras Só pra encerrar As manobras De ataque Finais Dos Dauntless São casa a parte Absurdos Com direito Ao Dick Best Dá uma olhadinha De lado É, pois é Cruzando o olhar Ali, ó Cruzando o olhar Com o vice-almirante Tamon Yamaguchi Na hora Em que meteu A bomba fatal No porta-aviões dele O Iru Ó, cara Me poupe, né? Dá boa Qual é, né? Lembra daquelas Cenas absurdas Com o Cessna 340 E o Antonov 2D5 Em 2012? Pois é Emerich Continua mesmo Não dá pra Recomendar esse filme Só se for Pra assistir Se divertindo Igual uma comédia Com os erros E absurdos Bom Eu espero que você tenha curtido Esse nosso voo E agora você entendeu Por quê Pela Maldição De Midway Então Não deixe de dar Essa curtida aqui Se inscreve Convida os amigos Como eu falei Dá uma passada Pra ver as novidades Na nossa loja Aqui no endereço E eu e o Kowalski Estamos aqui contigo Um abraço Tudo de bom E até a próxima